E aí? A gente vai tocar cá esperto Um pouco desconcentrado porque o Bruno acabou de soltar um catarrão aí no final Cara, olha lá, cara Olha lá, peitinho Bom Alguém leu como é com essa música? É, peraí Ah, é Garotinha Antes era garotinha Apaixonada Me ligava todo dia Preocupada Com as coisas que eu fazia Na madrugada Eu já sabia Que eu não varia nada Eu tenho a vida que sempre quis Mas será que sou feliz? Mas que nunca saí ao bebê Garotas ligando e correndo atrás Já não me satisfaz nem mais Vou dar ok Vindo falta de coisas que perdi Eu não tinha assim Do colégio que estudei Raminos vão ter que despedir Já não me faz sorrir E hoje eu sei Que agora Eu que sempre me achei um cara esperto Quando vejo você por perto Perco a parte de falar frios E não paro de questionar Sobre as voltas que a vida dá E como tudo mudou De uns tempos pra cá E por que minhas pernas tremem? Eu perco o ar Quando pego o elevador Você mora Você mora No décimo primeiro andar No fim do corredor Eu fiz o que tanto faz Por mim tá tudo bem Será que virou boné pra trás Ou viu você? As flores As flores são legais E o meu cartão também Mas quando toco a campainha Mas quando toco a campainha Você vem Eu vejo que eu que sempre me achei um cara esperto Quando vejo você por perto Eu não paro de questionar Eu não paro de questionar Sobre as voltas que a vida dá E como tudo mudou De uns tempos pra cá Partiu